Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Dê o primeiro, Pedro Nho, o primeiro o primeiro o primeiro o primeiro que ele vai, por aqui. Vamos! A minha amiga do primeiro que ele vai, foi rico, ele vai vir, o primeiro? A ver como é o primeiro! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL